Como recuperar a conta do Google com verificação em duas etapas ativada 2023 passo a passo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o Souza do canal Doutor Souza. Sejam bem-vindos ao canal, assista a este vídeo sem perder nenhum segundo. E como vocês sabem que eu não gosto muito de blá blá blá, muita conversa, então vamos para o vídeo. Antes de começar o vídeo, é importante vocês se atentarem a duas ações que eu vou fazer aqui, que pode fazer uma total diferença para você conseguir recuperar sua conta. Quem sabe é isso que está travando, né? Você vai entrar conectado com qualquer conta aí, você vai clicar aqui na foto de perfil e gerir conta do Google ou gerenci a sua conta do Google. Aqui você vai clicar em informações pessoais, vai descer a barra de rolagem e onde tem informações de contato, você dá uma olhada se tem algum número ou e-mail associado à conta que você está querendo recuperar. E você vai repetindo isso em todas as contas que você tem aí em seu aparelho, até ver se aparece algum e-mail associado, algum número associado. Vamos partir agora para outra ação aqui. Você vai entrar em ajustes ou configurações em seu aparelho, vai rolar a tela aqui até contas. Você chega nessa tela aí, você dá uma verificada aí nessas contas que aparecem, né? Se aparecer alguma conta que tem ligação com a que você quer recuperar, então você marca no papel também de ver se tem alguma coisa a ver com a conta que você quer recuperar. Depois de você ter feito essas duas ações aí, você vai abrir o Google Chrome em sua conta. Você vai digitar bem assim, recuperar a conta Google. Vou dar um clique em cima e vem nesse primeiro resultado aqui, ó. Como recuperar sua conta do Google ou serviço do Gmail. Vem bem aqui, ó. Recuperar sua conta Google ou Gmail. Abaixa de esquecer o senha. Dá um clique aqui. E aqui você vai inserir o e-mail que você quer recuperar. Vai clicar em seguinte. Provavelmente apareça uma notificação pedindo para você completar esse número aí, para estar enviando um código. Mas vamos dizer, você não tem mais acesso a esse número. Você tem que fazer o quê? Pausa tudo aí. Tenta primeiramente lembrar se você está a menos de seis meses sem acesso a esse chip, que você vai em uma operadora, compra o chip virgem com o mesmo número. Passou dos seis meses, talvez seja até possível ainda, desde que ele esteja em seu nome. Mas tem que ser pessoalmente mesmo. Agora, se não tem nada a ver esse número mais com você, já está com outra pessoa, você pode clicar aqui. Não estou com o meu smartphone. E você tenta seguir as etapas aí. Quem sabe, pode ser que apareça. Entre com o e-mail diferente. Se aparecer, já é um sinal, né? Para algumas pessoas, aparece essa última alternativa. Eles falam que entre em contato em 48 horas, na maioria das vezes. Mas também aparece às vezes em 72 horas, 24 horas, 30 dias. Se aparecer para você, é só guardar aí o período aí. E quando eles entrarem em contato, já é para redefinir a senha e recuperar a conta. E se no seu caso, é um e-mail que aparece aqui, no lugar do número, então você vai fazer a mesma coisa. Vai pausar tudo, porque você tem que pegar o código. E para pegar o código, tem que tentar recuperar o e-mail que aparece aí com os asterisco, ocultando uma boa parte das informações, igual no número. Recuperando esse e-mail, você pega o código e consegue recuperar a conta principal que você está tentando. Finalizou toda a etapa aí, vamos dizer, não deu certo. Apareceu uma tela igual essa aqui, ó. Não foi possível fazer seu login. O Google não consegue verificar se essa conta pertence a você. Em casos assim, aí já é um pouquinho difícil. Então, eu vou estar demonstrando para vocês aqui um outro método. Quem sabe, se você tiver informações sobre a sua conta, você consegue recuperar a sua conta com toda certeza. Eu vou deixar aqui nos cards, vídeos relacionados com o passo a passo completo. Caso você não entenda bem esse método. Ele é específico para quem tem duas etapas ativas na conta. Você sabe quais são essas opções de recuperação, mas não tem mais acesso. Então, você vai digitar aqui, ó, Consumidor.gov. E você vai dar um clique nesse site aqui, ó, Consumidor.gov. Dá um clique aqui e eu vou deixar o link na descrição, ok? Aqui, você vai clicar aqui em entrar. E aqui, obrigatoriamente, você tem que fazer o login. Nessa altura, eu acredito que você tenha uma conta. Se você não tiver, você coloca o CPF aqui, vai clicar em Continuar. Na próxima janela, vai ter uma opção de criar conta. Então, você vai fazer o cadastro, vai dar todas as autorizações aí. E se tiver dúvidas, dá uma olhada em vídeos que eu tenho no canal aí. Eu vou deixar uma playlist aí, ok? E você pode encontrar como fazer esse cadastro aí também. Então, no meu caso aqui, eu já tenho a conta. Então, para adiantar o vídeo, eu vou colocar o meu CPF aqui. Vou colocar a minha senha e vamos dar prosseguimento passo a passo. Coloquei o CPF, vou clicar em Continuar. Aqui, eu vou colocar a minha senha. Vou clicar em Entrar. Aconselho sempre você clicar aqui nos três pontinhos e passar para computador. Só lembrando, quando a gente cria uma conta, ela é nível bronze. Precisa aumentar de nível bronze para prata ou ouro. Só assim você consegue fazer a reclamação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aí nos comentários, ok? Então, você vai clicar aqui, ó. Nova reclamação. Que você vai fazer desse jeito aqui, ó. Vai colocar Google, nome da empresa. Aqui, onde procurou a empresa para solucionar o problema, você coloca sim. Marca essa bolinha. Informe como foi o seu contato com a empresa. Aqui, você vai falar. Tentei falar com o suporte do Google, mas não deu certo. A segunda opção. Como comprou barra, contratou. Você vai colocar aqui. Não comprei barra, contratei. Sempre lembrando, clica nessa setinha aqui para ter as opções, certo? Então, você vem aqui, ó. Em área, você vai colocar demais serviços. Em assunto, você vai colocar serviço da internet, provedor, hospedagem e aplicativos do stream. Em problema, você vai colocar dificuldade para alterar barra, ativar serviço. Código do assinante login, você vai deixar em branco. Lê essa etapa aqui, ó. Em amarelo, toda essa descrição. E aqui, nessa primeira opção aqui, você vai colocar como você perdeu acesso à sua conta. Eu coloquei um exemplo aqui, mas vocês sigam da forma de vocês aí. Perdi o acesso à minha conta porque troquei de telefone. E quando fui tentar acessar, pedia a senha. Mas não lembrava mais, porque eu não sabia o login dessa conta. E devido a esse meu comportamento e minha conta, eu nunca me preocupei em gravar em algum local a minha senha. Então, você faça de acordo com a sua experiência aí. Não se espelhe por aqui, não. Aqui é só para você ter uma inspiração, ok? Já nesse segundo campo, eu coloquei assim. Sei o e-mail que quero recuperar. Sei uma senha antiga apenas. Sei o número de recuperação e um e-mail de recuperação também. Mas não tenho acesso a nenhum dos dois. Sei quando criei minha conta, tinha verificação de duas etapas e lembro quando criei. E era sempre pelo mesmo aparelho que eu me conectava. Com todas essas dicas, eu já mereço o seu like e você se inscreva. Se não for inscrito ainda. E aí, você vai clicar aqui em avançar. Confirmar. E aqui, você vai ver que gerou aqui um protocolo. E é por aqui e pelo e-mail que você se cadastrou que você vai conseguir acompanhar as suas reclamações. Aqui, eu sempre trago conteúdos semelhantes a este. Apoie o canal também, clicando no botão valeu. Fazendo uma pequena contribuição e deixando um comentário também. Compartilhe esse vídeo para que chegue para o maior número de pessoas possíveis que estão enfrentando dificuldade em tentar recuperar suas contas do... Até o próximo vídeo. Fui. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho